E aí, pessoal! Mais um vídeo de dicas de decoração com custo bem barato. Tem aqueles arcos florais pra casamento que o pessoal usa. Então, vou mostrar pra vocês que eu tô fazendo mais um videozinho. Se vocês gostarem, cliquem aí, deixem seu like, dê um joinha e tá a Nicole ali atrás. Né, Nicole? Dá tchau! Fala, oi, pessoal! Então, é isso aí. Vamos lá! Ó, pessoal! Como eu tava falando no vídeo, no início do vídeo, aqui é como montar um varal de lâmpadas comuns com o valor do custo-benefício em conta que todos podemos fazer, né? Então, a gente gastou aqui 5 metros de cabo PP, 60 centímetros em espaço de um para o outro, 5 lâmpadas comuns, mais 5 bocals, mais um plug-macho. Observação, pessoal! Não pode ser usado com lâmpadas LED. Aqui são os ganchos que a gente compra em casa de decoração. Vou mostrar pra vocês aqui como é. São esses galhos, tá vendo? Eles custam no valor de... Aqui na minha cidade, em Feira de Santana, na Bahia, eles custam no valor de 3 e alguma coisa. Aí a gente vai usar a linha de nylon. Ah, vou usar essas também caídas. Se der, eu vou mostrar pra vocês. Entendeu? E aqui esse arco. A medida dele é 1,50 por 1,50. Peguei o tecido na cor rosê. Fizemos a capa. E a gente também fez o varal com custo econômico de luz, incandescente, branco quente. Vai ficar no outro canal. Ou seja, vai ficar no outro vídeo, viu, gente? Ó, pessoal, vocês vão ver como ficou na real no segundo vídeo. Não vou postar agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Até mais! Dê seu joinha, curte e se inscreva! Tchau, 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 tchau.